Galera, no vídeo de hoje, eu e o meu querido amigo Luan iremos nos transformar em todos os personagens de Friday Night Funkin' Isso mesmo, eu irei me tornar na Girlfriend, o Luan no Boyfriend e até mesmo no Boss, que é a Hatsune Miku E no final, nós iremos batalhar contra diversos mobs E aí, qual personagem de Friday Night Funkin' vocês acham mais apelão? Se vocês quiserem saber, venha comigo! Galera, já estamos aqui no mundo do Minecraft e hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu querido amigo Luan Fala aí, Luanzinho! É mesmo, hein? Fazer tempo, porque ele só aparecia como um pirata de One Piece Não, 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 Luanzinho! Se você quiser ouvir aqui, eu não perdiu Mas, galera, antes de nós começarmos a nossa aventura de hoje, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe seu like, porque o seu like é muito importante, para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos, como esses de Friday Night Funkin' no Minecraft, beleza? E Luanzinho, você já sabe o que nós iremos fazer hoje? Ah, meu queridão, hoje nós iremos virar e se transformar nos personagens de Friday Night Funkin' Ou seja, você pode virar a girlfriend O quê? Eu não tô ficando louco, não! Eu tenho certeza que você vai virar a girlfriend! Tá ficando louco! Ah! Não, 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 não vou virar ela não! Ah! Não, não, não precisa virar a zona nem! Porque, olha, nós iremos nos transformar em todos os personagens E nós também iremos meio que... Por que que do nada o Sonic... O Luan virou o Sonic E por que que do nada o Luan virou o Ben 10? É, galera, eu acho que o... Eu acho que você tá ficando um pouco maluco, mas de qualquer maneira Não, eu pedi errado os personagens que você vai virar agora de Friday Night Funkin' Ô, bobão! Não, nada disso! Olha, o que você quer ser? Que você quer ser o boyfriend ou quer ser a Carol? Boyfriend? Então pega aqui, ó, você vai ser o boyfriend? Então eu vou ser a girlfriend pra fazer logo a dupla aqui, ó Vamos lá? É só clicar com o botão direito nele que você já vira automaticamente! Nossa! Você parou pra pensar que o boyfriend, ele tá lutando pra conquistar uma menina Que é literalmente o dobro do tamanho dele? Olha isso! É a crush... É a crush master dele, velho! E agora, Luanzinho, olha Aqui no baúzinho nós temos algumas coisinhas Ó, tem um microfone E também tem um taco de golfe Pega o taco de golfe pra você Enquanto eu tô com o microfone Que agora... Hã? Como que eu fui na era, meu não? É, eu também canto, né? Não, eu também canto, né? Eu canto meio que assim Pá, pá, pô, pá, pá Aham, sei Mas ó, olha, de qualquer maneira O que nós iremos fazer aqui, Luanzinho? Nós iremos lutar contra a girlfriend Mas eu quero te mostrar um negócio Tem a caixa de som, tudo bonitinho, né? Agora o que acontece se nós colocarmos a girlfriend Perto da caixa de som Oi Como aí? Pídeo Ó, ó, ó Olha a girlfriend Ó, ó, ó Ó, como que ela tá? Achou Bate nela aí Não tem como, não Legal Bate nela, bate nela Bate nela Ah, que triste Confia aqui, ó Ela não faz nada, tá vendo? Ai, meu Deus Tá vendo? Ela tá usando... Ela tá usando aqui, ó Não faz nada As habilidades dela Toma cuidado Se ela aceitar uma habilidade de você Você será levado ou morto Ok, então toma cuidado Toma cuidado Ó, ó, desvia Uh Vê aqui Toma Ela dropou uma Coca-Cola, sério Você quer Coca? Relaxa, viu Coloquei Ai O que? Meu Deus, fiquei com medo Não, relaxa, Luanzinho Mas olha Nós temos aqui outras criaturas Que nós podemos virar Que inclusive, Luanzinho Você vai virar esse aqui Que é a Carol do Golf E eu vou virar o criador da Adam Que é... Qual o nome dele? O nome dele é... É... Aracnido Aracnido É o merda-aranha Com ocelote, velho Caraca, que da hora Ó, muito legal, né? Ó o que fica Caraca, gostei Porque eu sou ele Por que que eu não gostei? Eu sou ele E o micro vai ficar todo bugado Olha o micro vai na minha bunda Ah tá Porque pra mim tá na bunda, velho Pra mim tá na sua mão Ok, então acho que pra nossa visão É um pouco desproporcional Mas de qualquer maneira Oi O que? Speed Ah, por quê? É o Homem-Aranha do Akira Ah, é o Homem-Aranha do Akira O Akira Se fosse o Homem-Aranha Não Akira no Aranha Verso Mas olha Nós iremos enfrentar ele agora O Luanzinho Olha aqui Aqui tá o Aracnido Bate nele aí Será? Será? Será que o criador faria uma coisa dessa? Vamos aí, bate nele Bate nele Olha Eita Começou o rap Então vamos lá Luan Vamos lutar Vamos acabar com o mod Do Friday Night Funk Yeah Vamos lá Vamos derrotar O Aracnido já Yeah Yeah O que? Calma aí Calma aí É meu Esse aqui é o Esse é o Akira Se fosse o É Olha ele Rimando Olha Ou ele correr É que eu acho que ele é muito apeloso Agora nós vamos ter que levar A sério Vamos lá Bate nele Vem cá Vai 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 Você jura Rapaz Aqui é o rei do PVC Eu acho que ele é muito poderoso Muito poderoso Nenhum nível Fih Nem clica Morreu Nem clica Nem clica Foi facinho Ou mais ou menos fácil Né Cara Demais Mano Demais Nós acabamos de derrotar O criador Da Adam Cara Isso é Um pouco estranho Um pouco né Diferente Mas Agora Luanzinho Nós temos aqui Digamos que Duas skins Duas versões de skins Tem o Neo E também tem um Pump Neo Que é Esses carinha aqui Ó Eu sou mais bonitinho Eu sou mais bonito Na verdade Tu quer mais bonito Olha Mano Nossa Olha o tamanho dele Vem rapaz Eu me escondi também Me escondi Mano Olha só Olha como que eles são Eles são Totalmente estranhos Não estranhos não né Mas Eles são bonitinhos Bem modeladinhos E tudo mais Mas agora Nós iremos colocar uns personagens Meu Deus Que que é isso Meu Deus Luanzinho Ok Meu Deus Ok 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 Eu acho que eu coloquei um boss Sem querer Cara Toma cuidado Toma cuidado Eu também Eu tô morrendo no Insta Eu literalmente Eu tô morrendo Eu renasço e morro Cara Dá baque Oba ex Senão eu não vou conseguir Nem sobreviver Ufa Lula salvou a firma galera Meu Deus do céu Velho Que que era isso Ai 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 Meu Deus do céu Então mano Ô ele era muito forte Eu não tava nem vendo Pra você Pra você que tava aí Quando você não tem o microfone Aqui ó Tem o microfone pra tu Ok Mas olha O que Calma aí Sai aqui Calma aí O que você tá fazendo Que isso Nossa é mesmo Não dá pra dançar Nossa Movimenta certinho Nossa Ô o movimento Tá certinho Certinho Velho Ô eu gostei também Mas Olanzinho Além daquele Trick fase 0 Fase 3 Tem o Trick fase 0 Que é esse daqui Que no caso dá pra derrotar ele facinho Vamos lá Vamos lá Derrota ele Ih rapaz Você não tá vendo Meu Deus Eu não tô vendo ele Ok 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 Eu acho que isso aí é um bug da Ada Ou algo do Mario Crash Mas de qualquer maneira Nós conseguimos derrotar ele Ou eu né Mas Agora Luna Vem cá Nós iremos virar As versões normais dele Agora você pega esse daqui Que eu vou pegar o outro Ok Ó Ah não Eu peguei o mesmo aqui ó Olha aqui ó Eu só mudo A cor da minha cabeça Aqui ó Eu sou uma abóbora E você é um esqueleto Que bonitinho Balança o esqueleto Eu sou um esqueleto Balança o esqueleto Ai mesmo Eu sou uma abóbora Uma abóbora ambulante Ok É Eu não sou Não Você é uma abóbora Não Mas é suco de abóbora Não 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 Nem eu Fazer um suco de abóbora Zéuela Ó Que nós vamos enfrentar Agora é ela Eu quero uma torta de abóbora A Sky E também O Riri Date Opa Esse daqui Esse daqui é explosivo Ó Quem você quer bater primeiro Vamos bater nesse cara primeiro Não Mas ela Você tá vendo Eu não tô vendo ele Tá Então ele Ó Eu vou acabar com ele Rapidão Deixa eu ver se consigo Meu Deus Ela tá vindo pra cima Luan Bate nela Enquanto eu bato nele Má Má Derrota eles Derrotei um Bati Bati Toma Agora Espera aí Não bate Boa Isso aí Agora O que eu iria falar pra você Luanzinho Eu iria falar pra você Não terminar de matar ela Por que Porque Eu acho que nós temos Um Morph dela aqui Dá pra nós Se transformar nela Deixa eu ver se tem aqui Sky Cadê Aqui ó E é dois Morphs dela Você vai pegar esse daqui E eu vou usar esse daqui Ok Ó Vamos utilizar E olha só Beleza O meu é mais bonitinho Olha aqui meus olhos Cor de rosa Bonitinho Ó meus olhinhos Cor de rosa Bonitinho Bonitinho Olha meus olhos fechadinhos Bonitinho Olhinhos cor de rosa Bonitinho Ai ai Então já que tá fechadinho Vamos acabar com as duas Vamos lá Você acaba com uma Que eu acabo com outra Vamos lá Nem clica Nem clica Olha aqui ó Vamos lá Luanzinho Acaba com elas Vem cá Vem cá Acabei Falta outra Falta outra Vamos lá Vamos lá Acaba com ela Vem cá Quero ver o melhor do PVP Sai Vem cá Vem cá Vem cá Eu irei Eu nada Olha Você conseguiu tirar até Mediões da minha vida Nada mais Eu nada Mas olha Luanzinho Agora que nós testamos Vamos testar Você pega esse daqui Que é o Pico E eu pego o Tank Man Ok E nós iremos Enfrentar Olha O Mini Ridge Que é aquele cara Que eu coloquei Não sei se você vai conseguir enxergar esse Mas é esse daqui Você conseguiu enxergar? É o Homem Bomba Consigo É uma bomba É Deixa eu virar aqui ó Olha eu aqui ó Meu Deus Olha aqui pra mim Deixa eu ver Olha o Homem Bomba Ó Batei no pau Ai velho Demais Mas agora vamos acabar com ele Que ligação Nossa olha ele ó Ele muda Ô ele morreu rápido Nem clica Ele morreu rápido até demais Ok 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 Então ó Eu vou deixar aqui E vou para os próximos Ó Faltam três Faltam três E nós já vamos para os três últimos Ok Então vamos fazer o seguinte Você vai pegar esse Trick E eu vou pegar a outra versão de Trick E nós vamos mostrar aqui agora Meu Deus do céu Que coisa feia Meu Deus Parece Luan É tão feio que parece Luan Ai Jesus Calma aí Vamos lá Ah o meu é mais bonito O meu é mais bonitinho O meu é mais bonito Ele tem uma máscara Tão bacana Mas você tem essa vantagem Mas Luanzinho Agora nós iremos lutar Deixa eu ver contra quem ó Nós iremos lutar contra Aqui ó O Chaves Vamos ver se você consegue chegar a ele Conseguiu? O Chaves? Ai Tenta colocar ele aí você Não Não Cadê? Deixa eu ver Ih rapaz Cadê? Ah então eu acho que você não vai ver Então se você quiser ver velho É só ir lá no vídeo Porque nós vamos enfrentar aqui É na verdade Luan Esse aqui é o Boyfriend Mas só que É na versão Chaves Ele parece Chaves velho É muito engraçado Caraca Mas ok Agora vamos substituir aqui O Morph E vamos nos transformar no próximo Que o próximo aqui ó Eu vou virar esse daqui E você vai virar essa alma penada aqui ó Vai Olha Meu Deus Eu virei um Jesus Ah Eu acho que É Eu acho que o seu tá bugado Então tenta isso daqui Vai Tô bugado? Meu Deus Bugado também Meu Deus Tenta isso daqui Tô bugado também Vai Bugado também Vai Agora tenta esses últimos três Logo Bugado Meu Deus do céu Por que que tá bugado? Beleza Aham Meu Deus É full bug Meu Deus Ok ok Então vamos fazer o seguinte Olha Como que eu virei essa coisa aqui Eu vou fazer o seguinte Galera É Turb Eu vou entrar no game mod Curb Vou pegar aqui Dois desse daqui ó Hatsunimiko skin Isso mesmo Nós dois Vamos encerrar o vídeo Com o Hatsunimiko Pega aqui a sua Hatsunimiko Isso mesmo Porque olha Agora A mais forte Vira ela aí ó Nós viramos A Hatsunimiko Aqui ó Uh E aí Mano Demais Então Olha Eu vou pegar aqui O Senpai O Lemon Demon Que são dois bosses E nós iremos enfrentar Vamos enfrentar o Senpai Vamos lá Lua Você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê ele Senpai? Ih rapaz Cadê o Senpai? Ok Enquanto isso Eu vou derrotando o Senpai Level 1 Eu preciso de uma coisa Vem cá Senpai Você não se passa De nada Vem cá Ok Acaba com ele Vai no Vai no Vamos lá Vai no Vamos lá Vai esse inimigo Uh Vamos acabar com ele Aí ó Meu Deus A verdadeira face do Senpai Foi revelada E vamos derrotar ele É o Senpai Nada mais é do que um alienígena É um alienígena É eu não sei Eu também Eu também não sei Mas parece que ele é um alienígena Espera Sério Eu chutei Beleza É parece um sol Qualquer maneira Eu acho que ele não parece nem um sol Ele parece sei lá Um coração amassado Parece um coração amassado Sem ser um coração Parecia um sol Coração de humano mesmo Que é aquela forma toda feiona Ah Não, não, não Era Eu sabia Eu sei que era um sol Agora nós vamos enfrentar Um outro boss Que é o Lemon Demon Olha só esse cara Meu Deus do céu, velho Olha esse aqui, velho Meu Deus É um demônio, irmão Nem clica, nem clica Nem clica Ô, Luan Então Eu também não tô entendendo ele Meu Deus Você tá fugindo Tá fugindo Vai, Luan Acaba com ele Ah, esse inimigo É mais forte Do que o Lemon Demon Vamos lá Acaba com ele Meu Deus Ele é muito forte Toma, toma, toma Toma, toma Ai, meu Deus Quase que morreu Meu Deus do céu, velho Vai, Luan Boa É isso, rapaz Nossa senhora Oi É sério que ele propô Um bloco de netherite Nosso prêmio Olha, isso aí no survival É considerado como muito Sim, é meu É mesmo, é meu É mesmo, hein É mesmo, hein É mesmo, hein Mas olha, Luan Agora nós iremos enfrentar aqui Os pais da girlfriend Isso mesmo Nós temos aqui, ó A mod A mommy E tem o daddy Então, vamos derrotar Todos eles Ratsune Miku Derrotei o pai Vamos lá, derrota o pai Matar um, matar um, matar um Ah, nem clica Ratsune Miku aqui é brava Não é não É, isso aí Nós somos bravos É lógico Lógico que eu sou brava Mas olha Agora vai vir O último e maior desafio Que nós temos aqui hoje Olha Agora, Luanzinho Nós iremos derrotar A Hatsune Miku Que é um boss Mas, antes de tudo Nós temos a Hatsune Miku Domesticável Que no caso Eu acho que Bate nela aí pra ver Deixa eu ver Meu Deus, ela ficou nervosa Ela ficou nervosa Não, não E olha que essa daqui Nem é a boss A boss é essa daqui, ó É Ela tem vários levels Então, Luanzinho Você tá preparado? Meu Deus Então, ataca ela Vamos lá Tô tentando Ataca a Hatsune Miku Meu Deus Vamos lá, vamos lá Vem aqui Briga de Hatsune Miku Bate nela, bate nela Nem clica, nem clica Ó, level 2 Level 2 dela Ok Relaxa Eu acho que ela vai até level 3, hein Vamos acabar com ela Ok Tá quase Tá Então, level 2 já tá muito difícil Ó, já tá quase Estamos quase finalizando ela Estamos quase finalizando ela Vai, vai, vai Level 3 Level 3, Luanzinho Ok Eu acho que agora vai ser o final Não é o final, hein Eu acho que com toda certeza É o final, Luanzinho Ih, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos nessa Meu Deus do céu Eu tô ficando confuso Vamos nessa Já a pessoa acaba te batendo Pensando que é ela Meu Deus Mano Ela tem vezes que Tem vezes que ela acaba me batendo E ela tira muita vida, cara Ela é muito perigosa Vai, 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 vai Nem clicou Nem clicou Vai, 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 vai Igual ela Igual ela Isso, Luanzinho Vamos lá, vamos lá Ih, ping pong Bate ela pra cá Bate ela pra cá Vamos nessa Vamos brincar do ping pong Vem, vem, vem Meu Deus Ela correu pra trás de você Vamos lá Falta pouco Ai, ai Meu Deus Agora é o level final Agora é o level final dela Ai, ai, já era Rapaz Eu acho que o level final dela É muito poderoso Ela é muito poderosa Meu Deus Meu Deus Ai, que medo É sério? Ela tá cantando muito? Nos ouvidos Ai, meu Deus Eu tô chegando Calmou, calmou Essa daqui Ok, relaxa Meu Deus Eu não tô conseguindo ver a vida A barreira A barreira de vida dela não Por causa que eu acabei morrendo Ok Mas nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Beleza Ai, meu Deus Meu Deus Calma, calma Calma, calma Eu que tô Ah, meu Deus Ela correu pra mim agora Aqui na minha Ela correu pra mim Ok Relaxa, relaxa, relaxa Ok, eu vou comer uma maçã dourada agora Beleza Mata, mata, mata Ataca ela Mata, mata Tá quase acabando Eu não consigo ver a vida dela Mata, mata, mata Mata Na metade? Que isso, mano? Meu Deus Não, ainda tá na metade Que personagem é essa, velho? Que, meu Deus do céu Galera, ela literalmente Ela tem muita vida Eu já morri três, duas vezes aqui Ela ainda morreu uma vez só, velho Ih, rapaz Ô O único ruim É quando que ela pega pra Então Quando ela pega pra bater em mim Ela arranca pedaço, velho Quer saber? Eu enjoei dessa Hatsunico Agora eu vou virar a Girlfriend Pra derrotar ela Vamos lá, Girlfriend Vamos derrotar a Hatsunico Vamos lá Vamos nessa Meu Deus Tá Me fala aí Boa Uh Conseguimos, mozinho Rapaz Olha Foi bastante complicado E eu tenho certeza Que você ficou surdo Com ela cantando, né? Eu fiquei mais do que surdo Mas relaxa, Luiz Porque agora Olha aqui, ó Eu vou colocar todas as Girlfriends Ali nas caixas de som Olha só que bacana E é assim, galera E é assim, galera Que nós vamos encerrar o vídeo de hoje Se vocês gostaram Eu peço que vocês deixem o seu like, ok? Então, até o próximo vídeo E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.